Música Música Olha ele errou, é essa? Ele não errou? Olha ele não aperta Ele não aperta Música Aqui você vai, galera! O meu aqui, com a raça! Woo! Vamos! Vamos! Ah, a gente tá muito bem! Vamos! 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 Parece que é um perninho! Vamos! 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 Eu posso chegar, na minha filha! Olha o cabelão! Eu posso chegar! Não, não! Eu posso chegar, na minha filha! Eu posso chegar! Olha! Gabal, Gabal! Chegou! Mersi! Desenvolvendo! Baleza! 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 E aí? Olha isso! É! Latona! Devido! Que Marrocos! Putz-me em casa! Multa-spawa! Yeah! Cuarta-spawa!